Cat, vamos ver o que está passando no jornal. Ah, bom. Uma youtuber, Luciana Furry, chamada MikaKitty, está se espalhando muito famosa no YouTube e se considera como uma rainha. Ela mandou um monte de Furry para todos os países para sequestrar as pessoas que não é Furry. E quando eles sequestram essas pessoas e também matam ou eles transformam ele em Furry. Então, esteja bem e falou! Vou comer sua cara. O que foi isso? Filhada! Belvedicat foi explodido por uma flecha e grenade. Agora, os Furrys vão capturar eles e levar para o reino da MikaKitty. Ok, vocês têm duas opções. Vira Furry ou morrer? Nós escolhemos nenhuma opção. Pode matá-los. Oxe, cadê eles? Ah, tá muito fácil. Isso é muito fácil. Vamos matar todos. Cara, se acalma. Tá bom, acho que eu me ajeitei um pouco. Peraí, onde estamos? Ah, ataca! Peraí, onde está o reino da MikaKitty. 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 Peraí, onde está o reino da MikaKitty.